Tem diferentes comentários na Rondô de Evelte. O Estadion de Playa de Cône, na Rincône, eu tenho o Volvo 13 de frente. Há uma evolução. Há uma gente que vinha para ajudar a nós a escorrer o Cône de Cône para gastar um pouco mais bom para o estômago de Playa. Essa é a nota quita. Como deputado do Deporte, o governo não tem atenção para o Estadion de Playa. Eu quero que o seguro-segur está aqui, como é uma promessa de Estadion Internacional. Nós, como gobierno, deputados, estamos trazendo duro sobre o nosso Estadion, como é que vem de dois Estadion Internacionais na área de Playa, mirando que a nossa comunidade está crescendo em grande. Eu tenho visto que a quantidade de pessoas que vivem na Rondô de Cône, é quase 25 mil, que é que nós temos que pensar que o que é que nós temos que ter um Estadion mais grande, na Boneiro, e também Internacional. Porque nós temos que ter um Estadion que nós temos que ter um Estadion para o Estadion de Playa, onde cada um Estadion ao estar um Estadion que é um Estadion que é um Estadion que é um Estadion que é um Estadion mais grande, internacional, e para o Estadion para o Estadion para o Estadion também é para que sejam para o Estadion para sobre o estadião aqui. No momento em que eu vou operar, eu tenho que operar mais tanto para entrar no Internacional e no Campeonato Local. Também é preciso ficar com a equipe de Rincón para fazer treino e preparação para entrar no futuro para ter um terreno extra. Então, eu tenho que chegar na decisão para entrar no Rincón, porque eu vou colocar em uma erva e vou colocar a luz na frente e para que eu vou praticar para que eu não tenha visto como um veterano ou outro tipo de Rincón. Mas, em princípio, eu quero que para que você tenha dois ou três meses aqui no Rincón. Eu vou fazer um tranquilo na estadião no Rincón e depois eu vou colocar em uma erva. e depois eu vou colocar em uma erva. Nós estamos em Focos Hopi, em Riba 28, permitindo fazer parte de Cobiano, Indebon e FFB. Então, é uma parte importante com 12 semanas por mês, com uma erva internacional, e colocando um lugar local, com um time para vir na Corsão, com uma estada, para jogar contra a nossa seleção. Isso é um lugar dia 10 de março, venidero, para oito horas da noite. E aí, é uma parte básica do estadião. Você está lá, com tribunas extra, e tour, e facilidade. E você tem um try-out completo para a sobra. Mas você tem um try-out completo com a televisão, com o tour, e o local, com a parte de CONCACAF. está aqui, para a cena EI, dia 10 de março, e saque, o lado do atendê.